O indivíduo procurado pela justiça foi capturado no bairro Jardim Mourisco, em Taubaté. Durante um patrulhamento, o indivíduo foi abordado e na consulta via Copom, foi constatado que ele era procurado pela justiça pelos crimes de lesão corporal e ameaça. O homem foi conduzido ao plantão policial e agora está preso à disposição da justiça. Bárbara Delgado para a Rádio e TV Metropolitana.